Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Foi minha esposa que deu a pasta de dente Tem um tange, é muito bom Tudo bem? Tudo Qual que é o seu nome? Vitor Vitor, você veio com quem aqui? Com minha namorada Muito prazer Tudo bem? Já tinha vindo o show de hipnose antes? Já Gostou? Tá gostando? Tô E aí, sentiram alguma coisa diferente? O cheiro tá muito bom, parabéns pelo perfume Obrigado, aí se minha esposa me deu, putz Mas é complicado, porque você não pode passar muito, né? Não, mas É bom mesmo É bom, né? Nossa Mas se sai na rua assim com muito Você vai ver que, putz É um absurdo Mesmo assim, você quer ele? Não sei se minha namorada vai deixar, porque Quer ele quem? Perfume ou você? Qual que é? Depois eu te conto, mas você sente um cheiro do que, assim? É internacional É internacional, claro Trouxe de fora, esse? Você veio lá, isso Beleza Paco Rabanne Olha só que legal Trouxe aqui um pó Desculpa, viu? Que é o pó hipnótico Desculpa, eu tô pedindo Me empurrando Eu tô falando com ele Troca com ela aqui Aí pelo menos ele não te belisca mais, o cara que dança Pô, tixinha E ela não te irrita mais, tá bom? Tá ok É Lagartixa Lagartixa Não, tixinha Não, não somos intigos, né? Lagartixa, né? Então vai Olha só Olha só que legal Trouxe aqui um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que a gente joga esse pó No rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso De hipnose Imediatamente Tudo bem? Esse Me passa esse perfume depois? Ah, eu passo Mas tá atrapalhando o show também Igual o tixinha Desculpa O perfume tá muito cheiroso Tá Olha só Eu trouxe um pó aqui Chamado pó hipnótico Toda vez que a gente joga esse pó No rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso De hipnose Imediatamente Sabiam? Olha só que legal Que isso Tudo bem? Tranquilo, né? Jorginho Jorginho Cê Deu uma atrapalhada boa, hein, né? E aí, Jorjó Gente Foi ele? Deu uma atrapalhada boa, hein? Tudo bem, Hélia? Tudo bem. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando comigo a noite inteira ou você quer dormir? Dormir, lógico. Só que eu não consigo fazer você dormir. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Olha aqui, vem, vem, vem. Abre a mão. Eu vou jogar esse pó. Na sua mão. Está cheio de pó hipnótico aqui. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto. Senão a gente fica conversando. Uma salva de palmas!